A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Aqui tem o sapone, um pouco de arco de batamano, tem o sapone artigianal, muito bom. Que bom profumo que tem aqui, de flor, de... Quem são os artistas aqui? Lui. Ah, a lei? Complimenti. Uma verdadeira passão essa. Sim, sim, sim. Tchau. e lasso lá... o seu seu dia a dia. Grazie e complimenti. Arrivederci. Tantanto a vocês. O que você acha? Você tem que ter... O que é belo! Agora, agora, agora a gente tem que... A gente tem que ter um negócio. Já tem que ter um negócio. O que é que ele. O que é que é legal? Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.